Tá vizinho? Hoje tem pego O papai pegou pra você aí, ó O papai pegou, tá tudo limpinho O papai pegou E aí, São Rafael? Só alegria? Beleza? E aí, Biltinho? Aí eu pego pelo outro Aí tá certo E aí, Biltinho? É, não tem jeito não, é só alegria Toda hora tem A cavalinha Aí, galera Essa é pescaria do Pesca a cavalinha Olha, mexe a capô Só alegria? Só alegria Só? É nóis, você Só alegria, né? Só alegria, né? Ahahahah